Olá, estamos começando mais um programa aqui na TV Rio de Janeiro, a todos vocês, sejam todas bem-vindos, sejam todos bem-vindos para vocês que estão nos acompanhados pelos diversos canais aqui da TV Rio de Janeiro e também pelo Instagram da Andresa Panassol. Hoje a nossa convidada, então, já adiantei o nome, a nossa convidada hoje é a Andresa Panassol, ela que é terapeuta costeladora, está aqui hoje, hoje é um programa, claro, um programa de lançamento de um programa semanal com a Andresa Panassol, você não pode perder, toda semana um tema novo e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Boa noite, Andresa. Boa noite, Beto. Muito bom estar aqui de novo, né? Três anos depois aí, te agradeço, a oportunidade de estar aqui novamente e vamos começar, né? Vamos lá, vamos ver o que vem aí. O João está te acompanhando hoje, teu esposo, né? Sim, 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 o João está sempre parceiro junto, né, Beto? Sempre parceiro. Nós vamos trazer o João outra hora para conversar só com ele aqui, de homem para homem, nós vamos fazer um papo, um show de bola. fora daí. Show de bola. Vamos conhecer então o que é constelação? Parece assim um nome estranho, que a gente não conhece muito bem, o que isso significa? Qual o propósito de tudo isso? É uma profissão? É medicina? O que é? Andresa, o que é constelação? Ou uma pessoa consteladora? Ah, isso aí. Então, sou Andresa Panassol, né? Estou aqui também direto no Instagram, sejam bem-vindos, gratidão, a Halle está aqui com a gente. E o que é ser constelador, né? Eu até postei essa semana, é ter que ter muita coragem para ser constelador, né? Porque é um processo de transformação. Constelação é uma profissão, sim. Eu sou terapeuta consteladora, professora de formação em constelação. E a constelação, ela não é uma terapia, né? Ela é um processo terapêutico, ela ocorre uma transformação no ser em todas as áreas da sua vida quando há conflito. Então, ela é um processo terapêutico, porém, a gente não costuma dizer que é uma terapia, né? Mas tudo que está de registros, de memórias, de dor, sofrimento, de conflito, de mágoa, é trabalhado com a constelação. É novo, de repente, até para a região, porém, está há mais de 35 anos no mundo. Então, é uma terapia que está muito difundida, tem muita procura, né? É uma área terapêutica, mas cada dia mais a mais busca, né, Beto? Mais busca. Surgiu aonde essa terapia? A constelação, ela surgiu com Berthe Hellinger. Berthe, ele faleceu em 2019, com 93 anos. Ele buscou, ele é alemão, né? Ele buscou entender o inconsciente, buscou estudos junto uma tribo na África, ele buscou psicólogos, ele buscou antropólogos, ele buscou teólogos, ele foi buscando conhecimento e formou a terapia Constelação Sistêmica Familiar. Isso na Alemanha. Berthe faleceu, mas o Instituto continua na Alemanha, com a esposa dele, né? O casal se desenvolveu e evoluiu dentro desse processo terapêutico e difundiu no mundo, dando aulas e tudo mais. Chegou no Brasil em que época, mais ou menos? Faz aí uns 15 anos. Já faz tempo, Beto. Faz muito tempo. Então, não é tão novo assim? Não, não, não. Não, não é novo, não. A Constelação Sistêmica está há muitos anos já no Brasil e até o Brasil ele é pioneiro de colocar a Constelação na área jurídica, nos conflitos entre famílias na área jurídica. Ele que introduziu a Constelação nessa área. Tem uma pergunta que é muito curiosa também, certamente você gostaria de fazer essa pergunta. O que tem a ver, tem alguma coisa, alguma ligação entre, por exemplo, esse trabalho e a constelação do céu e do universo? Tem, tem a ver no sentido... O que são as estrelas, Beto? As estrelas estão interligadas invisivelmente entre si. Elas estão interligadas uma na outra. E nós, a Constelação, ela é a nossa família. O que nós somos? Nós somos o resultado do nosso sistema familiar. Nós estamos interligados invisivelmente. Então, tem fios energéticos que nos ligam a pai e mãe, mesmo que pai e mãe já tenham falecido, mesmo que não convivam com eles, ou eles moram em outro estado. Então, nós estamos... O termo constelação está ligado às constelações estelares no sentido de... Tem ligação. O que nós somos? Nós somos frutos de pai e mãe, frutos de um sistema familiar, frutos de alegrias, de prosperidade, mas frutos de tristezas, de mágoas, de ressentimento. E tudo isso nós herdamos. Eu costumo dizer que quando nós encarnamos aqui, quando a gente nasce, a gente veste um corpinho físico cheio de memória e registros de antepassados. Então, nós estamos interligados invisivelmente com esses antepassados por ter adotado um corpo físico geneticamente do sistema familiar. Entende? Nós somos energias. Nós somos energias também. Além desse corpo físico? Além desse corpo físico. Visível. Visível. Exato. Exato. Muito bem. Curioso, não é? Interessante. Pois é. Isso que, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, às 20 horas, você vai estar diretamente... Às vezes, a Andresa vai estar aqui no estúdio. Às vezes, vai estar lá no local, no instituto. Ela vai falar um pouquinho sobre o instituto. E também, Andresa, vai estar trazendo convidados também para bater um papo, onde você vai poder interagir, conversar, fazer perguntas. Você que está aqui no Instagram também fica sempre bem ligadinho. Você que está nas nossas redes sociais. Andresa, o que é o Instituto Andresa Panassol? O ISAP, o Instituto Sistêmico Andresa Panassol, ele é um instituto de formação para consteladores. Eu atendo individualmente, eu faço grupo de terapia, eu faço atendimento online e eu formo pessoas. E isso aconteceu agora no meio da pandemia. Eu trabalho já há anos na área terapêutica, desde 2009. Mas, agora, na pandemia, surgiu a formação. O meu desejo de dar aula e transmitir para os outros tudo o que eu sei. O pouco que eu sei, vamos dizer assim. E foi tão lindo, porque, nesses exatamente dois anos, eu tenho cinco turmas, três já formadas e duas em formação. E por que eu gosto da formação dentro do instituto? Porque é presencial. Nós fizemos online também, aulas online, mas nós fizemos presenciais, que tenham o que a mais desse contato. Então, no meio da pandemia, nós nos viramos fazendo online e tudo mais. À medida que foi sendo liberado, a gente conseguiu ter aulas presenciais. E agora está tudo presencial novamente. Até quando Deus nos permitir, vamos dizer assim. E lá no instituto, ele é focado nessa formação. Em formar pessoas, em transformar pessoas de qualquer área aberta. Seja para ser um terapeuta constelador, ou seja assim, eu sou médica e eu não estou me sentindo feliz na minha área. Por quê? Ela faz uma formação em constelação, ela se torna uma médica sistêmica, vamos dizer assim, e ela se trata dentro desse processo todo. É para autoconhecimento, essa formação. Então, o Instituto Sistêmico, hoje, Andresa Panassol, é para a autoformação da pessoa. Transformação, autoconhecimento. E também nós temos outras terapias lá dentro, que o João também atua lá. Na área do Reiki também, Reiki xamânico. Limpeza energética, empresarial. Ele trabalha com empresas. Ele trabalha com atendimento de empresas, atendimento em casas, residências. E atendimento individual também. Então, esse é o Instituto hoje. Bacana. Andresa, a questão dos conflitos. Nós vivemos em constante desafios e conflitos. Mas há conflitos que... Como é que é? Fala mais perto aqui? Fechou? Então está. O Andresa está certo. Esses desafios e conflitos, muitas vezes, elas chegam aos limites. Sim, sim. Como é que se trabalha isso? Qual é a proposta da constelação nesse sentido? Isso. Como funciona? Muitas pessoas ainda não conhecem, né, Beto? Muito ainda. A constelação é feita em grupo. Eu vou te dar um exemplo de grupo, por exemplo. Nós fizemos um grupo de pessoas. Sábado agora eu vou ter um grupo também. Onde o Beto vem com algum conflito. Você está com alguma dificuldade na sua empresa, que seja. Alguma questão na sua empresa. E você quer fazer uma constelação. Você vai nesse grupo e você vai colocar as pessoas para te representar. Você vai colocar como se fosse um teatro. Uma pessoa vai representar a sua empresa, outra pessoa vai representar o conflito, outra vai representar os sócios. E nós vamos ver o que vai aparecer ali. Porque isso é inconsciente. É um trabalho que a gente acaba dizendo que busca o que é essencial. É algo natural. Voltar para o natural. Porque quando a gente nasce, quando eu disse que a gente traz essas cargas todas, o nosso desafio é deixar essas mochilas no lugar delas. Para que a gente entre para esse essencial, para o leve, para a natureza, para o natural, para Deus. Então eu vejo e eu falei em Deus agora. E tu falar de constelação é tu falar de Deus. Que é buscar essa energia, esse essencial, esse natural. Então quando a tua empresa, tu vai fazer uma constelação para a tua empresa, tu está querendo a harmonia dentro da tua empresa. Tu quer a paz, tu quer o equilíbrio. Então quando tu coloca isso num campo de constelação, que é dentro desse grupo, as coisas vão para o lugar naturalmente. Então atua algo fenomenológico, a gente fala, que é o natural. E tanto acontece no grupo como no individual também. Quando a gente faz atendimento individual, a gente usa bonequinhos normalmente, que são representantes. Eu tenho os Playmobiles, antigo Playmobil, ou qualquer outro bonequinho, que a gente representa o teu sistema familiar, a tua empresa, e ali vai sendo alinhado dentro dos teus registros. Quando tu vem fazer uma terapia comigo, tu traz a resposta junto. Então eu só sou a facilitadora que te ajuda a olhar para o teu conflito. Então isso é a constelação. Mas tem que vivenciar, Beto. Tem que vivenciar. Andresa, é preciso que as pessoas dizem o seguinte, não, eu não fui ainda porque eu não tive ainda um chamado. É preciso esse chamado ou o trabalho que tu apresenta, que tu oferece, as pessoas não precisam do chamado. Ela recebe o chamado quando está fazendo esse trabalho. O chamado, Beto, é a dor. O chamado é a dor. É qualquer conflito. Quando vem algum conflito, é que é o momento de olhar para ele. Qualquer área da tua vida. Seja financeira, seja relacionamento com a tua esposa, seja com teus filhos, seja com um colega, com um sócio. Em todas as áreas da tua vida, quando chega o conflito, tu vai sentir a dor. Tu vai sentir que está aquele momento. E se tu tem um pouquinho de consciência de que tem solução, tu procura. Eu não posso ir te oferecer algo que tu não quer. Eu não posso dizer, Beto, olha só, eu nem sei. Eu estou vendo que tu está com um problema com o teu filho. Então, tu quer fazer alguma constelação? Tu vai dizer, tu é louca, né? Eu tenho meus problemas, mas é meu. Então, eu não posso... Quando tu sentir a dor e tu dizer, Andresa, eu sei que tu trabalha com terapia, tu é terapeuta formada, e eu estou em conflito, o que eu faço? Aí tu me dá a abertura de eu olhar para ti e dizer, Beto, olha só, se tu fizer esse tipo de atendimento nessa sessão, tu vai ter clareza. Aí tu procura. Andresa, vê só que interessante. Às vezes as pessoas, elas sofrem a vida toda porque ela não se dá a oportunidade de buscar esse tipo de atendimento. Exatamente. Exatamente. E é tão interessante, Beto, porque o que trava uma pessoa e impede ela de olhar? É os medos, né? Os medos. São os medos, é melhor eu me isolar, o isolamento se fechar, a depressão. Eu sempre costumo dizer que todos nós temos um pouquinho de depressão. Seja mais grave, profunda do que alguma essência leve. Por que disso, Beto? Porque tu traz do teu sistema familiar a depressão, tu traz os medos, além da tua história, né? No dia que tu estava no ventre da tua mãe, tu passou alguns medos, algumas inseguranças que ela passou. Quando tu nasceu, tu teve uma criação de pai e mãe que te condicionaram a repetir padrão. Então, tu tem a tua história desde o teu nascimento, mas tu tem a história dos teus antepassados que tu também carrega. Então, se tu tem algum medo de dinheiro, né? Que muita gente fala. As pessoas querem prosperar, mas têm medo de olhar para isso. Eu já fiz imersão e terapia em grupo que a gente foi falar sobre o dinheiro. Mas o dinheiro, tu precisa ter uma ação para ir buscar. Tu precisa fazer algo e a pessoa não consegue buscar o seu próprio dinheiro. E muitas vezes está desempregado e está em casa e não consegue ir atrás. E as outras pessoas às vezes julgam, né? Ah, ele é isso, ele é aquilo porque ele não vai atrás, olha só. Só que ele não consegue porque não tem conhecimento de que ele está repetindo um padrão, de repente, de um avô, de repente, de um bisavô que não conseguiu trabalhar ou teve algum insucesso profissional e ele repete. É inconsciente mesmo. Preciso cortar essa ligação, né? É preciso colocar no lugar. Colocar no lugar essa ligação. Sabe? Se eu tenho uma depressão que veio da minha avó, por exemplo, eu tenho que devolver para ela o que é dela. E é isso que a gente faz. Interessante. A gente pega como se fosse um campo de energia mesmo e a gente diz, ó, avó, com todo respeito, eu te honro, mas eu deixo contigo. Essa é a tua história, não é a minha. E a partir do momento que a gente reverencia humildemente, respeita quem veio antes, a gente se liberta. E a gente olha para a dor dela, sabe? Então, a constelação, ela funciona muito no honrar, no respeitar. No olhar quem veio antes. Ela tem leis, leis universais. Isso durante o programa eu vou trazendo. Durante as semanas que a gente vai conversando, o meu intuito é ir trazendo um pouquinho de conhecimento e também ouvindo, né? Tirando dúvidas do que... de conflitos aí. Muito bem a nossa conversa hoje nessa apresentação de uma série de programas que vai acontecer aqui na TVI-SU, mais diversos canais, também aí, para você que está acompanhando no canal aí da Andresa Panassol. A nossa convidada hoje é a Andresa Panassol, que ela é terapeuta consteladora que está em familiar que hoje está aqui conosco ao vivo apresentando para você essa nova proposta, esse novo jeito que você tem que buscar. É uma proposta de busca. Também, como diz a Andresa, nada pode ser forçado. Tem que ser por livre e espontânea vontade. Bacana, né? Quando dá essa liberdade para a gente buscar, a gente fica mais animado porque nada forçado é bom. Mas a Andresa vai estar aqui toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, às oito da noite, para... Você deve acompanhar. Avisem os seus amigos, avisem os seus contatos para ouvir um pouquinho a proposta desse novo jeito de fazer a vida, de viver a vida, buscando fazer os acertos que muitas vezes vêm de décadas, vêm de nascença, vêm dos antepassados e a gente vive numa vida conflituosa, podemos dizer assim. E é possível resolver esse problema, né? É possível, Beto. É possível. Então, é romper os padrões, é colocar a ordem. Bert Hellinger já dizia, a gente não acha culpados na constelação. A gente simplesmente começa a devolver aos antepassados o que é deles com muito respeito, amor, reverência e respeito que eles viveram. Porque tudo que os nossos antepassados viveram, eles fizeram o que sabiam, o que tinha de condições na época, e o que eles fizeram deu certo. Porque se a vida chegou até mim é que tudo deu certo com o que eles fizeram. Então, esse é o intuito. A constelação é olhar para as tuas origens, olhar para a tua história, olhar para o teu sistema familiar, para pai e mãe. Quanto conflito, Beto, com filhos e pais que excluem, não, não quero, não quero saber do meu pai. E, às vezes, as pessoas, assim, chegam até mim que o pai, quando era pequeno, se separou da mãe, foi embora, nunca mais voltou. E daí, quando eu vou perguntar, a pessoa diz, não, eu não tenho pai. Não, a pessoa tem pai, né? Porque ela está aqui, ela tem pai, ela tem mãe, só que ela não teve a convivência. E ela cria uma mágoa profunda e isso afeta ela na vida profissional, no agir com o mundo. Por quê? Porque o pai é essa força, o pai é o homem, é essa energia masculina que me leva para a vida, que me faz ter a ação de me impulsionar, de seguir, de prosperar, de buscar. E se eu digo que eu não tenho pai, eu não tenho essa ação de ir para o mundo. Entende? Andres, nós convivemos com pessoas de diversas religiões, católicas, evangélicas, espírita. Há alguma dificuldade, algum parâmetro para participar, para ser uma terapeuta, para fazer o estudo? Não, a constelação não é religião, ela é um processo terapêutico, ela é um processo de olhar para pai e mãe. A gente busca Deus, que Deus, em qualquer religião, ele é Deus, Deus é Deus. Então, nós respeitamos todas as religiões e todos podem pertencer e já pertencem, porque pertencem ao universo, fazem parte da nossa história. E a constelação, ela é aberta, porque ela é olhar para pai e mãe e é o que está na Bíblia aberto. A constelação, ela busca princípios que estão na Bíblia. Então, independente de qualquer religião, eu até fui, há uns anos atrás, fui ler Gênesis, fui lá pegar a Bíblia para dar uma lida. Eu achei todos os princípios lá em Gênesis, de constelação. Então, é o que Deus, o que Jesus, que deixou escrito, é o que a gente procura trabalhar na constelação. Então, independente de qualquer religião, está aberto. Porque o desafio é se desafiar, é se libertar das amarras invisíveis, porque é mente. Eu sempre digo, olha o som, como é que a gente escuta a música? São frequências. Se são frequências que chegam até o meu ouvido, o que chega mais até o meu ouvido que eu não vejo? É esse mundo quântico. É o mundo. Pessoal, estamos chegando próximo ao Natal. E daqui para frente, isso já é estudo. Inclusive, eu participei de alguns estudos locais em relação a isso. As pessoas, elas vão ficando menos doentes. A energia de Natal, a acessividade de Natal, o nascimento de Cristo, ele vai contagiando as pessoas e as pessoas vão ficando menos doentes e as filas nas unidades de saúde e nos hospitais vão diminuindo. Como é que tu vê tudo isso? E é interessante me falar sobre isso, porque até sobre a própria vacina da pandemia, é tudo a nossa mente, Beto. Se eu tenho medo, acontece. Eu crio medo. Eu trago medo muito forte. Então, ele acaba me deixando com medo e eu me retraio, eu me escondo. Mas Natal, o que é Natal? Olha o que é. É um renascer, é uma bênção. Então, as pessoas já se afloram. Tudo é a nossa mente. Por isso que a gente fala muito da PNL, da Programação Neurolinguística. Tu tem que estar te programando e a tua mente sempre está bem. Então, tu carrega registros e memórias dos teus antepassados, mas tu tem que estar diariamente querendo ser feliz, querendo estar bem, querendo seguir. E o Natal traz essa energia gostosa. Ela traz e isso contagia as pessoas. Fala em Natal, tu quer um pinheirinho de Natal, tu quer enfeite Natal. Então, as pessoas já se alegram e esquecem todo quanto é problema. Esquecem. Andresa, a partir de quarta-feira que vem, as coisas vão caminhar numa sequência, como é que vai ser esse trabalho de apresentação aqui através do programa? Então, o programa se chama Terapeutar. É um termo criado por mim, ele não existe. Não tem esse verbo Terapeutar, mas é algo que me acompanhou a vida toda. Não existia até agora. Não existia até agora. Agora é da Andresa Panassol. Porque o Terapeutar é como um filosofar, é como estar sempre buscando, a gente está terapeutando o tempo inteiro. Eu estou, é 24 horas, é 24 horas eu vivo a terapia. Se eu não estou atendendo meus clientes, se eu não estou dando aula, eu estou me tratando, eu estou estudando, eu estou buscando esse universo. Então, o Terapeutar, eu tenho imersão Terapeutar, eu tenho programa Terapeutar, eu tenho workshop Terapeutar, que é tudo focado nessa área terapêutica mesmo. E uma das situações que eu trabalho, das questões, é a constelação. Então, o programa Terapeutar, ele vai ser na quarta-feira, às 20 horas, ele vai ser pelo canal da TVR Sul, pelos canais todos da TVR Sul. Quando der, eu coloco o Instagram também, no sentido, senão a gente compartilha. E o objetivo é trazer conhecimento. Então, eu vou estar trazendo um tema aonde eu quero trocar. Claro que no começo, como a gente conversou, não é, Beto? Tudo é novo, as pessoas vão ficar assim, vão estar assistindo o que essa mulher está trazendo. O que é isso? É muito, precisa difundir muito. Mas, aos pouquinhos vão estar interagindo. Então, eu vou estar trazendo um tema, relacionamento de casal. Nossa, relacionamento de casal, quanta coisa tem que resolver. e a vida financeira. Aí, às vezes, as pessoas me dizem, Andresa, eu não sei quanto meu marido ganha. Eu só sei do meu dinheiro. Então, isso não é um casal. Aí não entende por que a vida financeira não anda. Então, nós vamos estar trazendo, abordando temas, eu vou estar trazendo temas, pequenos temas, durante a quarta-feira, do tempo que a gente tem ali para conversar, para esse bate-papo, e trazer conhecimento e tirar dúvida. Essa é a ideia. E, até chegar um momento que estiver mais familiarizado, a gente começar a falar de empresas. Porque a empresa é uma filha, não é, Beto? Então, existe a constelação organizacional, eu tenho formação na constelação organizacional, e ela vem para transformar realmente as empresas. Porque você quer ter uma empresa, você quer prosperar, mas, às vezes, você ainda está lá na sua infância, você está na sua criança interior, dentro da casa do pai e da mãe, como você vai administrar a sua empresa. Então, isso inconsciente. Então, você está na sua empresa, você quer prosperar, mas você não sabe o que fazer. Porque você está infantil, muitas vezes, você não está querendo assumir responsabilidades. Eu tenho casos, às vezes, assim, eu não quero, eu estou devendo para um fornecedor e eu não quero pagar ele. Mas, quem tem uma empresa e tem que pagar seus fornecedores são os adultos, e quem está agindo agora é a criança. Então, a gente precisa olhar para essa criança. Então, tem a criança interior que a gente trabalha, tem questões de adolescência que a gente precisa trabalhar, relacionamento de casal, relacionamento pai e filho. Eu tenho muitos casos, Beto, que vêm até mim através da criança. A mãe ou o pai trazem porque a criança está tendo problema. A criança está filtrando o que está vivendo em casa. E a criança que deveria estar na escola só estudando, e daí vem com dificuldade de aprendizado e tudo mais, é porque a criança está absorvendo os conflitos de pai e mãe, briga. Ah, esse teu pai está bebendo, o teu pai me traiu. E, na verdade, não é o teu pai, é o esposo que está fazendo isso. Então, são essas questõezinhas que a gente vai estar trazendo. Olha só que interessante, não é o teu pai, é o esposo. É o esposo. Quando criança, quando ela é adulta, ela repete. Ela trai o marido dela. É um caso, por exemplo. Por quê? Porque ela viu que o pai traiu a mãe e ela cresceu naquele ambiente. Traição, traição, então ela também faz. Porque ela aprendeu aquilo ali. Daí, quando eu... Eu realmente uso essa fala. Não, quem traiu foi o esposo que traiu a esposa por conflitos do casal. Não o teu pai e a tua mãe, porque pai não trai filho. Pai ama. Mãe ama. Mesmo, Beto, mesmo a mãe que dá ao filho, ela ama. É que há tanto conflito familiar, ela não dá conta daquela gestação. O que essa mãe que deu um filho para a adoção viveu? Qual é a história de vida dela? Como que uma mãe... Imagina a dor que fica. Quantas mulheres, depois de mais idosas, elas têm dores de ter dado os filhos? Quanto conflito vem? Então, até essa mãe que dá, a gente diz, ela ama, ela deixou com outra família porque ela não tinha condições de dar. Mas aí a criança já nasce com rejeição. E daí a vida inteira ela passa com rejeição. Daí precisa fazer tratamento com constelação. Para poder... Para estar desbloqueando, para estar prosperando. muito bem, muito bem. A nossa conversa hoje é com a Andresa Panassol, ela que é terapeuta consteladora. Como já falamos, todas as quartas-feiras esperamos que você acompanhe, claro, não precisa dizer nada, mas você, se tiver dúvida, pode perguntar que a Andresa vai estar respondendo. Não precisa nem dizer o seu nome, você vai poder acompanhar pelo nosso aplicativo também. Você vai lá no Play Store e baixe Rádio MF Sul. É rádio e TV. Você tanto vai poder ouvir nesse momento, por exemplo, se você baixar aí no seu celular, você vai estar ouvindo. E se você girar um botãozinho, você vai assistir. Então você pode ouvir e assistir ao mesmo tempo no nosso aplicativo. É bem bacana. Se você quiser baixar também, vai lá nas nossas redes sociais, no YouTube, TV R Sul. Na página, TV R Sul. Nos perfis, TV R Sul e Rádio MF Sul. Você encontra, você vai poder assistir o programa em qualquer uma dessas redes sociais e vai ser certamente, vai ser de muito benefício para você e eu, claro, não é, Andresa? Eu vou prestar atenção em todos eles, porque eu sou um eterno aprendiz. Eu sempre gostei de buscar as informações, porque ninguém é tão sábio a ponto de não aprender nada. A gente não sabe nada, né, Beto? Quanto mais eu estudo, mais eu me dedico, eu vejo, nossa, como eu não sei. É incrível, assim, como tem uma caminhada imensa. Mas é isso aí, é ótimo, né? É um universo que eu amo. Andresa, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, no meu Instagram, eu tenho lá, arroba andresapanassol, eu tenho também Facebook, mas eu estou ativa no Instagram direto, estou sempre postando lá, e através do WhatsApp, direct, que está lá também no Instagram. Então, o Instagram, hoje, para mim, está sendo a minha ponte aí. E o meu instituto, ele fica em Tubarão, Então, eu estou a fazer quatro anos aqui em Tubarão, e coloquei o instituto ali no centro de Tubarão, e são convidados a participar, ir lá, conhecer também, participar de grupos, de terapia. O teu WhatsApp, para as pessoas que querem entrar em contato contigo, é possível? Meu WhatsApp, sim, ele é 48991837878. Andresa, bem-vindo à TV Aysul, bem-vindo ao João também, que de vez em quando vai estar conosco também. Com certeza. Esperamos que tu tenhas uma grande estradia, e vai ser sempre bem recebida aqui no nosso canal. Muito obrigada, Beto. Obrigada pelo teu carinho, pela atenção, e muito honra e respeito à história de vocês. O Harley aqui também, que já me acompanha nesses três anos, né? Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho. Vamos lá, sucesso para nós, e vamos embora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Muito bem, acabamos de conversar com a Andresa Panassol, que é terapeuta, consteladora, toda quarta-feira, então, compromisso marcado com você e com a Andresa, aqui na TV Aysul, na Rádio MFSU. Esperamos que você acompanhe, e que você tenha sucesso também nessa caminhada, porque vamos caminhar junto com a Andresa, e você que está aí no Instagram também. Muito obrigado pela companhia. Obrigada, obrigada. A todos vocês, forte abraço, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Uma boa noite.